Tá afim de montar uma gravel bike pra você e não quer gastar 10 mil reais em uma? Acompanha nesse vídeo que eu vou te ensinar, vou te mostrar como montar uma gravel bike intermediária pra você curtir muito os seus pedais e melhor, gastando menos de 5 mil reais. Bora lá! Fala, pedaleiro! Beleza? O meu nome é Thiago e seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro. Se a tua praia, ciclismo, esportes e tudo ao redor desse mundo caiu no canal certo. Então, se não tá inscrito, já te peço a inscrição. Se inscreve aqui pra você, tá sempre muito bem informado desse mundo. Revisões, builds, análises de bicicletas, dicas pra você. Tá sempre muito bem informado sobre as novidades e tudo pro seu pedal ser o mais prazeroso possível. Então, vem fazer parte da nossa família, você é muito bem-vindo, mas vamos lá! Hoje, como eu falei, vamos fazer uma build e a ideia aqui é a gente fazer uma montagem, uma composição de peças pra que você consiga montar a sua gravel bike sem gastar 10 mil reais e ter uma bicicleta muito boa que vai te atender super bem aqui. Ou a gente já tá falando do nível intermediário com possibilidade de fazer upgrade. Então, a gente vai apresentar as peças, mostrar, até falar de peso, como é que fica, quanto fica. E aí, a gente vai entender o melhor, como que você pode, inclusive, melhorar esse conjunto, caso você queira gastar um pouco mais e deixar a bicicleta ainda mais fantástica. Mas vamos lá aos componentes que a gente escolheu. Bom, começando aqui por essa planilha, né? Todos esses links aqui vão estar todos aqui embaixo, num link que vai abrir essa planilha pra você ter acesso a tudo, caso te interesse alguma peça, algum desses componentes ou mesmo um conjunto todo. Mas, enfim, vai estar tudo bem detalhadinho. Alguns componentes a gente vai escolher no Brasil, outros a gente vai escolher na China, né? AliExpress, Shopee, alguma coisa assim pra, claro, fazer a nossa bicicleta ficar com um custo menor e, mesmo assim, ser muito boa. Alguns componentes aqui, vocês vão ver que são um pouco diferentes, mas eu conheço todos eles e eu vou falar um pouco a respeito. Começando, então, por modelo de quadro. Aqui, a gente tá escolhendo um quadro da KSW, um quadro de gravel da KSW, que é esse aqui, que hoje tá no site da KSW por R$ 1.200. Putz, Thiago, mas você vai colocar uma gravel bike com o quadro da KSW e tudo mais? É um quadro bom. E teve até upgrades recentes, que a KSW andou fazendo algumas mudanças em comprimento de top tube e algumas outras coisas. Se vocês quiserem um pouco mais sobre essas mudanças, me peçam aqui embaixo nos comentários que eu trago. Mas, aqui é uma possibilidade de até fazer um upgrade, se você quiser, porque os componentes aqui vão permitir e eu já vou mostrar bem pra vocês. Agora, quadro da KSW, R$ 1.200. É um quadro que andou aumentando o preço recentemente. Ele tava custando quadro e garfo R$ 1.200 e agora ele tá só quadro por R$ 1.200. Para continuar, então, essa composição, nós escolhemos um garfo rígido lá na China, em carbono, da Chusek. É um garfo interessante, que já tem muitos inscritos no canal que usam. Eu compraria, pra mim, não tenho um garfo em carbono, mas compraria esse garfo aqui, com certeza. Então, por esse preço, eu acho bacana, frete grátis. Ah, e o pessoal andou me perguntando outro dia como é que tá o negócio de taxar e coisa assim. Eu andei comprando coisas na China e não tenho sido taxado, tá? Então, outras pessoas que eu conheço também têm comprado. Claro que um garfo é uma coisa grande, então a chance de ser taxado não é pequena, mas também não estão taxando um absurdo. Ainda compensa você comprar na China. Claro, reserve seu dinheiro ali pra caso seja taxado em algum componente desses, mas eu ainda acho que vale a pena trazer. Tem alguns modelos aí de cor e tudo mais, tamanhos 26, 29, 27,5, enfim. Aí você vê qual é o melhor garfo pro teu modelo de quadro e tudo mais. Continuando, guidão. Nós escolhemos também um guidão lá na China, com flare de 25 graus, 420 milímetros. Um guidão balugói. Esse guidão aqui, o pessoal fala, Puta, Thiago, você tá indicando esses carbonos chineses aí? Não é qualquer carbono chinês. Esse guidão aqui, por exemplo, é o que eu tenho na minha gravel bike. Eu tô usando ele há mais de anos, nunca tive problema com ele. É um guidão que eu gostei pra caramba. Aliás, eu tenho unboxing e reviews. Eu vou deixar aqui no cantinho também pra vocês acompanharem caso interesse. Mas aí, é um guidão que eu acho realmente interessante, que vale a pena. Por 200 reais, um guidão em carbono, muito legal. Reduz o peso e melhora o conforto da bicicleta, tá? Continuando, fita de guidão também na China, da Rock Bros. Uma fita de guidão interessante. Tem uma pegada boa, o grip bom, uma maciez boa. Então, recomendo essa fita. Já usei, muito boa, por 54 reais. Mas tá de preço muito bom, já vi essa fita custando 90. Então, tá ótimo. Continuando, mesa. Essa aqui, eu escolhi uma mesa aqui no Brasil mesmo, da Absolute. Uma mesa simples, né? Não tem muito o que falar, mas é uma mesa legal. Se você quiser, tem modelos na China também. Escolhe teu comprimento ali. O padrão que vem nas bikes é um 90 por 43 reais. Aí você tem essa mesa. Preço bom. espaçadores, aí qualquer espaçador aqui funciona. Eu coloquei uns da Neko só pra exemplificar aqui. Então, beleza, tá aqui. Coloquei mais cinco pilas de espaçadores. Caixa de direção. Essa caixa de direção, eu já escolhi uma caixa já rolamentada por 85 reais e acabou de esgotar. Mas vou deixar uma outra caixa igual a essa num anúncio. Do anúncio aqui nos links abaixo, com preço, acredito eu, que parecido. Então, não vai mudar muita coisa. Podemos seguir dessa maneira. Canote. Escolhi um canote também na China, em carbono. Da Tiu-Sic também, assim como o garfo. Um canote bacana por 85 reais ali. Aí tem os tamanhos, né? 27.2 é o quadro da KSW. 350 milímetros de comprimento. Esse canote com microajuste. Bacana pra caramba. Leve 200 gramas ali no canote. Show de bola. Abraçadeira de selim. Aí qualquer uma serve. Escolhi uma que seja bonitinha aqui. Você escolhe a melhor cor aí, conforme o teu quadro. Selim. Esse selim aqui, galera, eu tô me mordendo de vontade pra comprar. Não comprei ainda, tá? Mas acho ele um selim muito interessante. Ele já é boost da EC90 por 76 reais. Eu tinha colocado até 83 aqui, ó. Tá em promoção. Mas enfim, quando a gente viu, tava 83. Agora tá 77 reais ali. E mais 16 pila de frete ali. Eu acho que tem fretes aqui do Brasil que são até mais caros que isso. Acho que tá bom. Bem pago. Selim bem bacana. Super leve também, ó. 200 gramas o selim. Rodas. Aqui eu tive uma... Eu fiquei na dúvida sobre que roda que colocar e tudo mais. Tinha visto uma roda um pouco mais barata da Absolute mesmo, que é a Slide 29. Mas aí eu resolvi colocar essa Wild aqui. Essa Wild, o padrão do Free Hub dela, é aquele HG da Shimano. E é uma roda de parede dupla, alumínio, 32 furos, né? 32 raios. Então suporta ali de 8 a 12 velocidades. Acho uma roda bem honesta, de verdade, né? Pra compor aí uma bicicleta intermediária. Ela tá de bom tamanho. Se você quiser compor aí com uma bicicleta, uma roda mais cara, Aí tem outras opções da Vezan e tudo mais. Mas essa aqui é uma roda legal. Aqui, ó. Aí a gente entra no mundo dos chineses aqui, né? Esses vermelhinhos aqui eu coloquei, que são os componentes chineses e os verde e amarelo aqui. Os brasileiros. Pneus. Eu escolhi pra compor junto com as rodas. Esse Kenda Aluvium Pro. Esse pneu é super legal. Já rodei com ele. Também é outro pneu que assim que eu for comprar, for trocar os pneus da minha Gravel, Eu vou comprar esse pneu aqui, porque ele já aceita tubeless. Ele é Kevlar. Tem ali 500 gramas cada pneu. Então sai um quilo de pneu no par. Sempre que é o meu pneu de arame, aí já vai pra um quilo cada um, né? Então é um peso legal. Esse desenho eu acho bem legal desse pneu. Essa colmeia, essa proposta aqui é muito boa. Pro Gravel, pro mundo cascalho, ele rola super bem e tem uns cravos ali pra garantir uma aderência. Às vezes um terreno com um pouco mais de lama, dá uma abaixada na pressão ali e ele vai super bem. É um pneu muito legal. Naquele review da bicicleta do Marcelo, eu trouxe esse pneu aqui que tá composto, naquela composição tá montado lá. Vou deixar aqui também, caso vocês queiram conferir. Mas é um pneu super legal. STI, esse câmbio traseiro. A gente fala STI, mas STI da Shimano, né? Sensa SRX Pro 12 velocidades. Aqui é um STI que eu tenho na minha Gravel. Então eu posso falar muito bem sobre ele. Não é um Shimano, mas vou te falar que a qualidade dele é muito boa. Tem padrão de qualidade de acabamento é bom, superior pra caramba se comparar com os MicroShift ou se comparar com os... Como é que é o nome? Da LTU. Então o padrão de qualidade é muito superior. É muito bom. Eu gostei demais desse conjunto aqui. Esse aqui é um anúncio que eu comprei pra minha bike, tá? Hoje ele tá aqui R$ 617. Ó, promoção. Antes que eu... Quando eu vi tava R$ 666,81. Olha só. Então... E o dólar andou baixando um pouco. Então os preços estão ficando bons. Agora tá uma época boa pra comprar, porque com o dólar baixo e as peças não sendo taxadas que nem haviam prometido por aí no comecinho do ano. Então ainda tá bom de comprar esses componentes na China. Se você comprou alguma coisa recentemente, comenta aqui embaixo. Pra galera que tá afim tirar dúvidas se vale a pena, se não vale a pena. Não sabe se tá taxando, se não tá. Então ajuda muito pra quem tá querendo comprar, tá? Então comenta aqui embaixo. K7. A gente escolheu também em 12 velocidades da Sunshine. Essa marca Sunshine é o que eu tô usando na minha Gravel também. Só que não é esse K7. Esse K7 aqui é melhor do que o que eu tô usando na minha Gravel. É mais leve do que ele. Ele é um K7 de 50 dentes na maior e 11 na menor. Pode ver que ele é mais vazado aqui. É um K7 bem bonito. Eu acho ele bem legal. E 500 reais, 507 reais aí. Esse K7. Pesando só 393 gramas. E ele é grandão, né? O meu K7 pesa mais de 400 e quase 500 gramas. Então, bem legal esse K7 aqui. Corrente. A gente escolheu uma corrente KMC, que é boa. Acho que o modelo do X12, que é a corrente que eu tô usando na minha bike. Exatamente essa aqui, que é preta e prata. Então, tem a toda prata. Tem a dourada. Com preço um pouco diferente ali. Mas, enfim. É uma corrente muito boa por 84 reais. Tá tudo mais barato do que eu andei pesquisando por aí. Então, vamos até mudar aqui. 84 e 36. Depois a gente baixa as outras também pra compor o preço total pra vocês verem. Movimento central, pé de vela e coroa. O que a gente escolheu aqui? Um pé de vela Holotec. Já com o sistema... Já com o movimento central integrado da Goldix. 42 dentes. Essa pé de vela aqui é muito interessante. Eu acho ela bem boa. Vem aqui as duas peças. A coroa. E compatível com o quadro. 227 reais. Gente, tá tudo mais barato aqui do que eu andei pesquisando. Que ótimo, né? Vai sair mais barato ainda do que eu tinha pensado na bicicleta. Fantástico. Freios e disco de freio. A gente escolheu aqui um Shimano M375, que é a série da Livio. Que é um freio bem bacana. Aqui com os rotores da Tektro. Rotores Tektro super bons. Também uso esses aqui na minha Gravel. Por 200 reais e 74. São freios mecânicos. Que são compatíveis com os STIs da Senza. E pedais. Geralmente quando a gente compra uma bicicleta na loja. Não vem o pedal. A gente compra a parte ou vem o pedal plataforma. Aqui eu escolhi um pedal da Zerai. Modelo 109S. E é um pedal que eu também já usei. Essa marca Zerai eu acho ela bem bacana. Porque ela tem uma mola bacana. Um ajuste bom ali. São pedais leves. Olha quanto que tá isso aqui. 116 reais. Quanto que eu tinha visto? 128. Então tá bom no preço. 21 reais de frete. É mais ou menos ali o que tava antes. Então são pedais muito bacanas. Pronto. Dei uma rápida atualizada aqui nos preços. Pra colocar o preço real das peças hoje pra vocês. Como eu tinha feito esse levantamento de peças e preços aqui alguns dias atrás. Ele tava um pouco desatualizado. Mas pronto. Agora nós já temos o preço total dessa bicicleta. Aqui são componentes, como eu falei, que são intermediários. Já não são tão básicos assim como outros que eu já trouxe aqui no canal. Com a build da Gravel de 3000. Vou deixar aqui o link também pra você dar uma olhada. São componentes mais básicos pra você montar uma Gravel mais de entrada. Caso você não tenha o dinheiro. Ou você esteja querendo começar, mas não sabe se ainda é tua praia, a Gravel Bike, enfim. Essa aqui já é uma bike bem mais interessante. E aí o total dela aqui. 4.619, 4.620 reais de peça. Falando um pouco de peso. Uma bicicleta que vai pesar menos de 11 quilos. Galera, uma bicicleta que pesa menos de 11 quilos. Com quadro em alumínio. É fantástico. Muito bom. Fica um peso bem bacana. E dá pra melhorar aqui, né? E aí vem as possibilidades de até pegar um quadro superior. E já aumentar um pouquinho esse valor. Lógico. Mas pegar uma coisa melhor. Tem um quadro da Moço. Que é esse aqui, ó. Eu coloquei no Mercado Livre. Quadro Moço Grave. Eu acho ele fantástico. Já fiz review desse quadro aqui também. E ele é mais caro, claro. Mas ele já vem com garfo em carbono. E ele tem um quadro super leve. 1,5 kg. Esse quadro. Enquanto da KSW é 2,1 kg. Só um quadro. Aqui eu tenho 1,5 kg. E quadro. É fantástico, né? Mais o garfo ali, mais 1,5 kg. Então o conjunto inteiro é quase o peso do quadro da KSW. Eu acho muito interessante esse quadro. A geometria dele é legal. Só que que são eixos passantes. Você não pode esquecer que a roda que você vai pôr aqui tem que ser com eixo passante. Aquela que a gente colocou na lista não serve. Mas questão de você olhar aqui uma roda que seja condizente com esse quadro. O preço da bicicleta vai para uns... Deixa eu ver aqui. 2,900. E tira esse aqui. Vai para 5,900 mais ou menos. Lembrando que todos os componentes você pode sofrer uma taxa. Tem os fretes. Então tem que separar uma graninha ali, caso você tenha alguma taxa para colocar ali. Mas ó, a gente tem uma bicicleta muito legal. Um quadro super bacana, super leve, bonito. Por menos de 6 mil reais. Hoje você não monta uma bicicleta... Você não compra, na verdade, montada numa loja. Uma bicicleta com 6 mil reais. Com essa qualidade de peças, de componentes aqui. Pneu pronto para tubeless. Relação 1,12. Ah, e claro, o peso aqui, se você colocar um quadro da moça, aquele que a gente estava mostrando, vai para aí quase 10 quilos. Então, putz, é uma baita numa grável. Eu acho fantástico esses componentes. Mas me diz você aí. Você compraria, gostou dessa build aqui? Quer alguma modificação? Quer que eu traga aqui um estudo melhor? Comenta aqui embaixo. A gente vai conversando. Ah, claro. E não deixe de dar o like, por favor, no vídeo. Porque me ajuda pra caramba o canal. A ter mais e mais expressão. Pro vídeo ser mais distribuído. Vem fazer parte da nossa família. Se inscreve aqui. Clicando no... Se inscrever. Muito fácil, né? Clicou aqui? Tá resolvido. Já faz parte da nossa família. E nos siga também lá no Instagram, arroba pedaleiro.brasileiro. Eu sempre estou colocando os vídeos por lá com o link. Sempre que sai, clica lá, vem pra cá. Muito fácil. Não tem segredo. Você fica sempre muito bem informado. Ah, e aquele vídeo da Gravel Bike, da Build, com menos de 3 mil reais, eu vou deixar aqui no cantinho pra você assistir depois, caso queira. E olhar as diferenças que eu coloquei aqui e lá, outros preços, outros componentes e ver se é interessante pra você. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Até agora, um grande abraço. Valeu e tchau. Tchau.